Olha o canal de irrigação dos californianos Canal de irrigação quando você tem um livro de cultura na Califórnia E eu chatei Ei, gaúcho velho, é um nadador de rodeio, galera É um agronomotinho Ei, gaúcho velho Já vem curva de novo É irrigação Ah, esses são os famosos, né? Porra, acabou o canal? Esse é o canal do Rio Grande E aí, olha o canal